O senhor está aqui sentado, representado, com o nome de Paulinho, que a gente chama de Paulinho da Faça. Então, é um senhor golpista. Fala golpista! Fala golpista! Fala golpista! 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 O senhor está envolvido em corrupção, corrupção ativa. Corrupto! Corrupto! Para! Não queremos que eu não se torne a nossa árvore. Corrupto! Corrupto! Golpista! Vai ter golpe! Represento a central sindical que afronta os direitos dos trabalhadores. Vai ter golpe! Vai ter golpe! E eu, como cidadão, fico indignado de viajar ao lado de uma pessoa que quer retirar direitos dos trabalhadores em nome de uma faça sindical. Então, golpista não passará! Golpista! 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 Fascista! Não passarão! Golpistas! Fascistas! Não passarão! Golpista! É o Paulinho da faça! Paulinho da faça sindical! Não vote nesse senhor! Jamais dê um voto a pessoas que retiram direitos dos trabalhistas, que retiram direitos dos trabalhadores! Paulinho da faça sindical! Não passará! Não passará! Não passará! Não passará! Eaglewon da faça!